Eu vou vir aqui da TV, meu Deus, eu tô fazendo barulho, meu Gente, eu finalmente cheguei no 6.000 trofazes, olha isso, gente Mano, demorou demais, eu fiquei muito puto, porque eu só perdia E vamos lá ver a mega caixa, né, ver o que vem Minha segunda mega caixa do jogo Veio nada Caraca, 197 de moedas Ó, 12 pênis, só quem assistiu o vídeo de ontem sabe do que eu tô falando Nossa, eu falei no plural, galera, desculpa, falei no plural 20 e poucos 24 bulls 37 anitas Marquinha crow, crow, crow Boa, véi Não tem nem uma cheira Dois tickets Três gemas Caraca, gente Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus, cara Não dá pra acreditar no negócio desse Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Foi de muito esforço Nossa, até saiu aqui Foi de muito esforço, gente Eu cheguei Eu cheguei Foi com esse brawler aqui, ó Foi com esse brawler que eu cheguei no 6 mil Gente do céu Demorou demais, cara Demorou do que demorasse Pra chegar aqui Chamar o Bruno Fera Pra ele ver Quem que eu posso mostrar Tipo, Vinícius X Vinícius X Aceita, Vinícius X Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Aceita, caralho Ah, ele tá jogando Bruno Fera Ah, Bruno Fera não quer Tá, hoje o Gabriel não tá aqui Hoje o Gibrudez não tá aqui Tá com nós E Mano, veio muito Muita moeda Aquela caixa 192 moedas Ah, cara Finalmente Gente, se vocês não tão Percebendo Ah, vou baixar o volume aqui Se vocês não tão percebendo Os efeitos sonoros É porque Tá Meio bugado E não tá aparecendo Os efeitos sonoros Como que o pau Bô, né Nossa Eu não vou jogar de boa Porque Eu não sou demônio Vamos jogar aqui um caos cibernético, né E vai que vem alguma coisa Nessa caixinha aqui, ó Vai que vem alguma coisa Na caixinha Vou apostar um E depois eu vou apostar outro Ou aposto dois Não sei Vou apostar um E depois dois Vou apostar um e um E vamos de boa Vamos de boa Gente Mano Eu achei que Que ia vir um Brawlerzinho na caixa Eu não vi, cara Seis mil troféus Seis mil troféus Seis mil troféus Nossa, tem uma pan A pan tá fuga, galera A pan tá com o poder estrela Tá com o poder de 10 Olha só, mano Isso é muito bom, cara Olha só A paninha do viveu 10 Caraca, velho Isso é muito bom Serra Finalmente Finalmente, cara Eu não tô nem acreditando Que eu ganhei Seis mil, cara Agora a minha chance Eu acho que aumentou De ganhar um Brawler lendário Ainda bem Será que eu vou ter Meu segundo lendário amanhã, galera? Será que é meu segundo lendário Hoje ou amanhã? Não sabemos Mano do céu, cara Eu cheguei no seis mil Eu cheguei no seis mil Eu tô preparado pra falar isso pro Edu O Edu precisa saber disso O Edu ainda não sabe Meu amigo lá da escola Gabriel Que eu falei antes O Gilbrudessa Também é minha amiga da escola Que bom, cara Que bom Muito bom Depois de muito esforço Depois de muito esforço No jogo Eu consegui Foi muito rápido Chegar no seis mil Foi rápido demais Tipo, eu nunca vi uma conta Tão rápida assim Eu chegar no seis mil Nunca vi Tão rápido Não foi tão rápido assim Vai Demorou demais Demorou como demoraste Não, 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 não Desgraçado Demorou como não demoraste Galera Eu me senti No paraíso Eu me senti no paraíso Galera Eles chegaram Agora rumo aos sete mil Rumo aos sete mil Depois aos oito mil Depois aos nove mil E depois aos sete mil Sim Imagina eu No top 200 Brasil Imagina só Imagina só Não, não Nunca que isso vai fazer Só se o top 200 O BR do Brasil Não joga Todo dia Eu jogo Meu Deus Muito mais que esse Que é o supernético Acabe logo Pra poder dar tempo Do vídeo Máximo do Do aplicativo aqui É 15 minutos Máximo de tempo Que pode 15 minutos Então Isso que eu tô falando Que acabe logo Tamo indo bem Tamo indo bem Nossa Esse bichinho é muito forte Ai Utei sem querer Utei sem querer Utei sem querer Esse cara deve ter ficado Muito bonito Apanha a xé As vezes sou viciado Em cantar essa musiquinha Do Brão Cês viram Galera Cês viram Ele passou por dentro De mim E Sem atacar Que bizarro Nossa Ele tá chegando Tá chegando Tá chegando Aí ó Olha mano Bicho destrói Tudo Ele mata 100 bulls Mentira Não consegue matar Uma pan Uma shell Nossa E a pan Vai me curando O que que acha Tá imortal Tá imortal Boa galera Conseguiu me destruir O robô Nossa Mano do céu Olha aquele sniper Ali Amarelo Caraca Olha o bichinho Olha o bichinho Bichinho Tá dando muito dono Meu Deus Olha a vida Desse aqui Mano Parece um robô Ai quase dei Quase Como demorou Como não demoraste Demorou Como não demoraste A pano acha que Que a torreta dela Curou Nossa Cinco minutos e quarenta e dois segundos Acho que não vai dar tempo de gravar outro Clássico B9 Vamos abrir essa caixinha aqui Vai que veio um lendário azul Não veio lendário O meu shell O meu shell Quase Um coach Que tá nível 10 E um barley Nível 10 Com certeza É tudo gemado Tudo gemado Certeza que é gemado Por que que o primeiro brawler do cara Ele botar full É um barley E o outro Um coach Por que Só cortar aqui Pra não ficar tão longo E já volto Aqui galera Cortei até o Robôzão chegar Aqui ó Pá Pum 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 Pá Nossa Achei que ia carregar A última Não carregou Ai 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 Ui Virou Pum Esse robôzinho Apareceu do nada Que eu vi Vocês viram né Esse robôzinho aqui Que eu acabei de matar Apareceu do nada Olha só Olha o tamanho Dessa ult Ult mais forte Não é a ult Mais forte Do jogo inteiro Mas é uma das ult Mais boas Né É É a ult Que define jogo Também É uma das ult Que define jogo É a ult Do coach Também É uma das ult Que define jogo Fudeu Ih Falei pela avança Vou voltar No próximo Robôzão Eu volto Aqui galera Chegou Outro robôzão Meu Deus Ele tá aqui Caraca Ele já tá aqui Tomei porrada Pra caralho Olha só Veio A gente tá indo muito bem Nem tão Antes tava indo melhor No próximo robôzão Volto Falou Não teve próximo robôzão Tá galera Três minutos E Três minutos E não sei Mas o que importa É que chegamos Aos Seis mil Troféus E não Só jogar Uma partida Aqui De Contra Bot Só pra Dar mais um tempinho De vídeo Que graça Tem Se eu Vou jogar Contra Bot Só Dar mais um tempinho De vídeo Tchau 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.